Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração do tema Mulher Maravilha. Uma decoração muito linda, espero muito que vocês gostem. Fiz um estilo um pouquinho diferente, eu quis abusar das espátulas de textura, então cada cor eu fiz uma textura diferente, por isso que vocês devem estranhar a forma que eu fiz. Tanto que agora eu estou utilizando aí o meu chantininho azul, tá bom? Meu chantininho azul e vou fazer uma textura com uma espátula e depois eu vou fazer o vermelho embaixo e eu vou usar outra textura, né? Por isso que eu estou fazendo um de cada vez, por isso que eu estou fazendo esse azul, aí eu vou tingir o azul, vocês vão ver aí que eu vou tingir esse azul com o pó para decoração, né? Então, explicando direitinho. Tingir o meu chantininho com o azul marinho, tá? Ele ficou esse fundinho de azul. E agora, peguei a minha bombinha, coloquei pó para decoração azul royal misturado com álcool de cereais e estou aplicando aí para intensificar esse tomzinho de azul, tá? Eu quero dar um tom mais brilhoso, mais cintilante, então eu estou trabalhando aí com o pó para decoração, tá bom? Então, estou aí utilizando a minha bombinha, né? Coloquei o pó para decoração e o álcool de cereais, tá bom? Então, apliquei aí em cima. Então, a primeira parte aí já está praticamente pronta, né? Estou limpando o meu pratinho para eu ir para o segundo passo, que é fazer o trabalho com o vermelho, tá? Mas antes disso, vou dar aquela limpezinha aí no pratinho, né? É muito importante, né? A gente dá aquela limpeza. Eu sempre manter o pratinho bem branquinho, bem clarinho aí. E essas cores escuras, né? São um pouquinho mais difíceis de tirar. Então, eu logo tirei. E aí, vamos fazer o nosso trabalho com o vermelho, tá? E aí, vocês viram aí que eu estou utilizando outra espátula, né? E aí, no caso, eu estou utilizando a espátula, a mini espátula, quer dizer, né? Então, assim, gente, eu quis fazer essa brincadeirinha aí com as espátulas, tá? Eu quis fazer cada cor uma textura diferente, tá? Se eu não quisesse, eu poderia, né, fazer da forma normal. Colocar o azul, o vermelho, né? E ir direto, tá? Outra coisa também, né, que me impediu de fazer direto, né? Fazer primeiro o azul e depois o vermelho. É por causa do pó pra decoração, né? Porque, possivelmente, eu ia... Se eu fizesse o vermelho e o azul em cima e depois o pó pra decoração, provavelmente, o pó pra decoração azul ia manchar o vermelho, tá bom? Então, por isso que eu fiz aí cada coisa de uma vez, tá bom? Então, aí, peguei o meu amarelo também e fiz aí um cachepô aí, mas fiz no meio do bolo, tá bom? Então, entre o azul e o vermelho, tá? E aí, eu utilizei outra espátula de textura pra dar uma outra textura aí no bolo, tá? Então, o vermelho foi o super vermelho e esse amarelo foi o amarelo damasco, tá? E aí, eu já estou finalizando o nosso trabalho, né? Tô aplicando aí o nosso topper e tô aí colocando as estrelinhas aí pra finalizar o nosso trabalho. E tá aí, gente, o nosso trabalho lindíssimo, eu achei o máximo, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Essa espátula até ficou um pouquinho parecida, né? Umas com o dentinho mais largo e depois com os dentinhos mais estreitos, né? Mais pertinho, mas se vocês quiserem aí abusar das espátulas, né? Tem várias aí, vocês podem fazer diversas texturas também, vai ficar bem legal, tá? Então, é isso, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada por ter acompanhado o vídeo até o final, né? Obrigada por ter me dado esse privilégio aí de estar com vocês nesses minutinhos. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!